Mais um pesadelo Mais um dia ruim Todos os meus medos Despertarão, enfim Quem pode me salvar? Quem vai me libertar? Quem pode me ouvir? Eu estou aqui Você não está só Você não está só Você não está só Você não está só Mais um desespero Pensamentos sem fim Olho no espelho Vejo a vida Quem pode me salvar? Quem pode me salvar? Quem vai me libertar? Quem pode me ouvir? Eu estou aqui Você não está só Você não está só Você não está só Você não está só Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Amém.